Então não posso fazer... Foi isso que eu disse, nada disso... Então assim! É, é isso, assim que o rachador faz! Ei, você é um rachador! Uma, uma, uma no DJ CN, é o brabo da putaria! Eu, eu, eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, sim É na hora eu vou sumir, é, é que tem muita grana me esperando Eu não faço... Pega a pala, tem que te machuca, no sofá da sala Te deixa louca, te deixa sonhada, te deixa sem fala Eu tenho certeza que sim, me sinto sem alça Quando eu te zombar DJ, DJ, componês, é o brabo da putaria Me cheira, tô assentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar Já tô em fudendo na rua, a boca dela fala Vou gozar na bunda Me cheira, tô assentada, só você que faz gostoso Então vamos marcar Compara a bola, filha só Sentar, pegando, pecado Não tem muito limite pra quando se вижу É igual, é igual, é igual, é você que faz Não tem muito limite pra finalizar E faz a fura, nós espirra a lança, para elas tem pena de montar Balança, para ver quem se calcula, piranha chuva Tipo Hollywood, se controla a vida, vem por cima e na sureca O galo, ama, 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 se controla a vida, vem por cima Meu amor, não se esqueça, vai te dar dor de cabeça, pode passar louco, a buceta é muita treta, é muita treta Meu amor, não se esqueça, vai te dar dor de cabeça, pode passar louco, a buceta é muita treta É muita treta, é muita treta Só se passaram três segundos, agora falta nove e meia Engravidou? Vai ver o menino? Engravidou? Vai ter um menino? Quem mandou? Quem mandou? Tu dá? A sereca foi bandido E quem mandou? Tu dá? A sereca, a sereca foi bandido Gosta! É muita treta, é muita treta, é muita tretaронade Me está vendo o mar junto com as amigas na descena. Ságio morre para a sósada, mas eu sempre pego viagem. Ságio tá pinto, 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 tá pinto. DJ, DJ, componês, é o bravo da putaria. O que é que nós, é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar. Vamos pro meu apê, ou o maresinha se perguntar. Onde quer conhecer? Fala no ouvido do P.H. Onde que eu vou te ver? Fala pra onde você quer me dar. O que é que nós vai fazer? Fala pra... Vamos pro meu apê, ou o maresinha se perguntar. Onde que é conhecer? Fala no ouvido do P.H. Timote, 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 vou te mostrar o neném. Pegada bruta que dá suco na costela. Saca, 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 vai pegar! Toma, 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 botadão. Soca, 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 dão. Toma, 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 botadão. Soca, 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 dão. Toma, 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 botadão. Ai, droga. Bem, 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 bem. Só me dá uma chance, aproveita que é horrível Vai dar uma chance pra mim, vou socar gostosinho Te empurrar o talento, nem vou tirar seu shortinho Com a reda de ladinho, catuca seu sentimento Vai dar uma chance Esse é o menor jota Olhou pro R do evado Pode até pousar no meu malote É que o pai conta forte Traz as redes, se ira aqui pra ela tomar Aí que ela joga o pote Pede tapa bem forte Que a agressividade não vai tomar Toto, ple flash pra toda Só soco na nuca Chão de cab- Toto, ple flash pra toda Só soco na nuca Chão de cabelo Tame bola Amiga, tá ligados? Do momento lá de Lisboa Eles são gostoso, né? E a noite ela está Carica Deus te merece Pai de Jesus Gustavinho Papadinha de mar Não presta A batidiza para dar Imote, 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 imote Mostra um neném Pra pegar da bruta Que dá suco na costela Saca, 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 saca Vai pegar sim Ai droga Esse é o KS Shep Todas elas a vida veste Imploei demais Imploei demais Todas que falam que te conhecem Esse é o cabo pai, esse é o cabo pai O gato é pra naquelas amigas bestas Me curei demais, me curei demais